A nova tecnologia de luz LED é mais ecológica e muito mais eficiente em termos energéticos. A pirâmide do Museu Louvre, em Paris, já adotou esta iluminação que ameaça substituir as típicas lâmpadas nos próximos anos. Hoje em dia os LEDs são usados em vários equipamentos, mas a sua criação já não é de agora. Foram inventados em 1927 e acompanharam a evolução da eletrónica até fazerem parte do uso comum. A princípio eram vermelhos, mas hoje já podem ser de todas as cores, até mesmo brancos. E são estes que usamos na iluminação. A sua utilização tornou-se muito popular nos automóveis, quer nas lâmpadas de travão e sinalização, quer nos faróis. Mas também nos semáforos ou até em objetos que fazem parte do dia-a-dia, como aos comandos da televisão ou a simples luzinha que indica que o computador está ligado. As principais vantagens dos LEDs são que, para a mesma potência, dão bastante mais luz do que as lâmpadas vulgares. E são mais robustos e duram muito mais tempo. E se hoje já somos confrontados várias vezes com a palavra LED nos televisores, nos ecrãs de rua ou nos efeitos de discoteca, é muito provável que dentro de poucos anos esta tecnologia faça parte da grande maioria da iluminação que nos rodeia. Legenda Adriana Zanotto